Galera, vamos falar de Eric Puga? O jogador está sendo cobiçado em vários clubes do país, tá? O Bahia e a Ave Maria, desde o ano passado, tem informação saindo lá de produtores de conteúdo do Bahia dizendo que estão próximos a contratar o Puga e tal, e até agora nada. Cruzeiro também está interessado, o Flamengo agora também tem informação que tem interesse na contratação do jogador que hoje já tem um valor aí estipulado em torno de 35 milhões de reais. Esse valor seria o que o Ceará está pedindo para vender o artilheiro da Série B, o jovem Eric Puga. Vamos comentar sobre isso, reagir a alguns vídeos aqui de produtores de conteúdo do Bahia, do Flamengo, enfim. Então, deixa o like agora no começo, vamos bater 500 likes aí só para começar essa meta de hoje nesse vídeo. Quem puder, compartilha, joga nos grupos e seja membro, tá? Tem link aí na descrição para você entrar no nosso grupo exclusivo do Zap. Basta ser membro a partir do plano time Paidegua e vamos para o vídeo. Vamos lá galera, ó, trazendo informação na tela aí, primeiro do site Gol, tá aí ó, o que é que está acontecendo, né? Informação do Gol sobre quanto o Ceará pede pela venda de Eric Puga oferecida ao Cruzeiro, de acordo com o portal Pitombeira, né? O empresário do Puga teria oferecido aí ao Cruzeiro para negociação e o Ceará, cara, está pedindo 6 milhões de dólares, tá? Em torno de 34,85 milhões, quase 35 milhões de reais para negociar Eric Puga aqui no futebol brasileiro, principalmente. Gente, para uma informação para vocês, cara, a multa do Puga é em torno de 45 milhões, tá? Então aqui já é um valor que o Ceará está ali pedindo para vender. Lembrando que o Ceará só tem 40% do passe dele, tem que fazer esse cálculo aí também, né? Quanto que cairia nos cofres do clube seria 40% do valor vendido. Então o jogador tem contrato até dezembro de 2025 e está sendo alvo de vários clubes brasileiros, além de, com certeza, deve atrair também alguns clubes do estrangeiro, certo? E o Ceará já recusou algumas ofertas, surgiram aí informação de ofertas lá do futebol da MLS, né? De mais de 20 bilhões, o Ceará teria recusado. O Ceará será fazendo um jogo duro nessa negociação e o gol fala que o Cruzeiro foi procurado pelo staff do jogador, o agente Paulo Pitombeira, para discutir a possibilidade de transferência no mercado da bola, certo? O Cruzeiro ainda não se pronunciou, não há nenhuma aí tratativa, pelo menos é a informação que está rolando, galera. E aí, o que é que vai acontecer, hein? Para onde vai Eric Puga, cara? O Bahia, desde o ano passado, a gente vê informação que o Bahia tem interesse no jogador. Hoje eu fui dar uma olhada no São Mais Bahia, o Barbaço, né? Produtor de conteúdo de lá. Fala nação, o Drigolor ligado. Ele, calma, calma, Barbaço, daqui a pouco você fala. Ele falou um pouquinho sobre essa possibilidade aí de Eric Puga. Vamos ver o que é que fala o Barbaço, cara? Deixa eu colocar na tela para vocês. Está aqui, ó. Simbora, vamos ver o que é que ele falou aí sobre essa possibilidade. E surgiu algo novo de apuração do Thiago Fernandes lá, do Donos da Bola, de Minas Gerais e também do Portal Gol. E a informação nova que ele tem é de que o Ceará pede 6 milhões de euros por Eric Puga, o que gira... Dólares, né? Pelo menos a informação do Gol era de dólares. ...em torno aí de 36, 34, 35, né? Depende da variação, milhões de reais, tá? Eric Puga se valorizou muito ao longo do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi o artilheiro do campeonato, teve boas performances, bons rendimentos. E não à toa o Ceará busca essa valorização do atleta. E não só o Ceará, como as outras equipes que detêm fatias dessa pizza que é Eric Puga. E vale destacar isso, tá? Esse valor de 35 milhões, mais ou menos, vamos arredondar para 35 milhões de reais, é por 40% de Eric Puga. O Ceará só tem 40% de Eric Puga, né? Então o atleta realmente está muito valorizado. E aí, meu irmão, eu sei que o Bahia hoje tem grana, que o Grupo City tem grana, que o Grupo City vai para a próxima temporada tendo que dar uma resposta, tendo que se superar, tendo que mostrar para o torcedor que o Bahia realmente tem valor e que ele realmente quer galgar coisas maiores. disputando uma competição internacional no ano que vem, que a gente ainda torce para que seja a Sul-Americana, ah, Libertadores, mas que pode ser a Sul-Americana, eles têm que correr atrás de qualquer jeito para poder dar essa resposta para o torcedor. Mas quando entra no leilão, quando o jogador se valoriza muito, quando o contrato não está próximo do fim, e o time que já tem os direitos do cara pode valorizá-lo bastante, cara, a situação é bem complicada, bem difícil, né? Então tem que ter inteligência, tem que saber também explorar o mercado, tem um scout absurdo para isso, se não for viável, Eric Puga, ou não compensar, por mais que seja um bom jogador e tenha tido uma boa temporada, tem que buscar outras opções, outras alternativas. Essa é a realidade. E a informação do Thiago Fernandes que ele trouxe no Donos da Bola de Minas Gerais, vou deixar até o link aí na descrição para vocês conferirem depois, é essa, de que o valor dele é de cerca de 35 milhões de reais, tá? Aí, informação do Somais Bahia, né? E a opinião dele também, cara, porque aí já é um valor que assusta. É um valor que, pô, seria a maior venda disparada aqui do futebol cearense e uma das maiores vendas do futebol nordestino. Não estou lembrando quanto é que foi vendido lá o lateral do esporte, né? Mas foi mais ou menos isso, ou um pouquinho mais. Então, realmente é um valor que assusta, né? O Eric Puga, jogador que tem muito potencial, mas não foi testado ainda na Série A, então aí já há mais cautela quando se tem esses valores aí do futebol brasileiro. E quando se tem concorrência, de fato, o valor aumenta, cara. Isso é a regra do mercado. Então, o Babas falou sobre isso, né? Existe interesse do Cruzeiro, como eu já trouxe aí na notícia do gol. E tem também do Flamengo, cara. O Paparazzo Rubro Negro falou sobre isso. Vou compartilhar com vocês. Ele trazendo também a informação aí, ó. O artilheiro do Ceará interessa ao Mengão. Mengão garante RTI Esporte. Vamos ver o que é que falou o Paparazzo Rubro Negro, cara. Deixa eu botar aqui, vamos lá. Cadê? Olha, segundo o RTI Esporte, o Flamengo disputa a contratação do atacante Eric Puga do Ceará. O jogador foi o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com 13 gols marcados. Além do Flamengo, outros clubes também estão monitorando a situação do Eric Puga. Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. Daí só Cruzeiro e Palmeiras, porque o Corinthians não vai pagar, né? O Corinthians não vai pagar. Ou vai dificultar muito para pagar. Vai falar que não tem, não tem, não tem. Daí vai aparecer um patrocinador para pagar depois de muita luta. Mas aí o outro clube depois não vai ter dificuldade para receber. Vai ter que esperar a Brax pagar. O garantidor do Corinthians. Segundo a Goal Brasil, o Ceará deseja receber cerca de 6 milhões de dólares, em torno de 34,85 milhões na cotação atual para negociar o atacante de 24 anos. Já pensou? Eric Puga e Eric Pulgar no Flamengo? Os dois Eric Pulgar? É parecido, né? Os dois Eric Pulgar no Flamengo? Que loucura, rapaz. Vai confundir a cabeça de muita gente. Eric Pulgar e Eric Pulgar. E aí, o que você acha? É boa essa contratação? Seria uma boa trazer o Eric Pulgar aí? Já que o Gabigol está saindo, você ter mais opções ali no ataque. Jogador que faz os seus gols aí também, né? O Flamengo vai precisar contratar mais gente. Até porque para Mundial de Clubes aí tem o Pedro pode voltar para o Mundial, deve, né? O Landinho já falou que deve voltar para o Mundial. Mas o Flamengo até lá, até lá para maio, junho, vai ficar sem atacante. Vai precisar contratar. Está aí a opinião também aí do paparazzo rubro-negro, trazendo a informação. Flamengo interessado, inclusive, ele também traz nessa notícia aí que ele lê que o Corinthians estaria interessado. Palmeiras também. Enfim, né, cara? São os principais times brasileiros de olho no Eric Pulgar. É o que a gente tem falado. É muito difícil. Eu digo até que é improvável que o Ceará não negocie, né? Que o Ceará fique com o Pulgar, cara. Infelizmente, assim, um jogador identificado, um jogador que vem de uma grande temporada. Mas como segurar Eric Pulgar para o ano que vem? Com valores assim, é muito difícil até para segurar. Imagina o Flamengo interessado se o jogador não vai querer aproveitar uma oportunidade dessa, jogar o Mundial e tal. Então, acaba sendo um outro patamar. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver se o futebol brasileiro realmente vai investir aí esse valor ou algo próximo disso. Se não, talvez alguém do exterior, como eu falei, já teve proposta de fora, do exterior, que o Ceará recusou. Talvez aí, se aproximando um pouco mais aí dos 6 milhões de dólares, alguém daqui do Brasil consiga levar. O que é que vocês acham aí? Vai sair para onde, cara? Ah, até uma informação assim, aleatória. Não tão aleatória assim. Mas eu estava pesquisando, né? Sobre valores aí do Pulgar e tal. E o Campinense que está de olho, tá? O Campinense está de olho nessa negociação. Porque tem aquela cláusula de solidariedade, de clube formador. Eles têm ali 0,5%. Tá aqui, 0,5% dividido entre três equipes. Campinense, Madureira e Maracanã. São os times que o Pulgar teve de base aí. Então, se pingar alguma coisa, 0,5% vai ser dividido aí para esses três times. E o Campinense receberia ainda 60 mil reais. Para você ver como é, né? Uma grande transferência, como impacta aí muitos clubes e tal. Todos de olho nessa negociação do Eric Pulgar. Tudo indica que ele deve sair mesmo. Vamos aguardar aí. Se tiver novidade, a gente traz por aqui. Fechou? É isso, galera. Mais um vídeo para vocês. Gostam desse tipo de vídeo. Já deixa o like por aqui. Compartilha, manda para geral. Quem puder seja membro. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo vídeo. É isso. Valeu. Brabozão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho